Vamos agora falar sobre a Piracema e sobre este assunto recebendo o Capitão Rocha, comandante da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagos. Obrigado, primeiramente, por ter aceito o nosso convite. Já são. Bom dia ainda. Bom dia, Israel. Bom dia, nossos amigos aí da TVC. Bom, Capitão, vamos falar aí. Nós estamos... A Piracema começou no início do mês, há poucos dias. Já temos já um balanço da fiscalização da PMA nos rios aqui da Costa Leste? É, e a gente fez operações sistemáticas antes de iniciar a Piracema, né? Que é um momento onde tem bastante pesca nos rios da nossa região. Após o início da Piracema, a gente já fez uma autuação, né? Porque um estabelecimento comercial, a peixaria não fez a declaração de estoque, então ele foi autuado e esses peixes foram apreendidos, né? A gente continuou fazendo nossos trabalhos, principalmente no rio Paraná, no rio Verde, no rio Escurio, né? Que são os principais rios aqui da região. E vamos utilizar aí os nossos diferentes meios aí para fiscalizar. Vale lembrar, né, Capitão, que a fiscalização não acontece somente nos rios, mas também nas rodovias e até bem nos restaurantes e estabelecimentos comerciais que comercializam os peixes. Sim, após o início da Piracema, né? Todos os estabelecimentos comerciais, principalmente peixarias e restaurantes, têm até dois dias para fazer essa declaração de estoque de pescado. Além disso, a gente costuma fazer barreiras, né, em pontos estratégicos, né, para fiscalizar esse transporte do pescado, que nesse período de Piracema é proibido, né, o transporte do peixe nativo. Agora, aqui em Três Lagos, nós temos aí uma curiosidade, né, porque o Sucuriú, ele tem a legislação estadual. E o rio Paraná é a legislação federal. Mas a Piracema vale para os dois rios? No rio Paraná, a gente aplica essa instrução normativa do IBAMA, né, que permite a pesca em reservatórios do peixe exótico, né? Então, essa é uma dúvida muito comum, porque no rio Sucuriú é proibido, mas o pessoal utiliza, né, os pescadores, principalmente ali, o balneário, as marinas que têm no rio Sucuriú, e se deslocam até o rio Paraná. Então, esse deslocamento, se tiver com a tralha desmontada, né, a gente não faz a autuação, né? Considera que está a caminho, né? Considera que está a caminho. Mas se estiver montado? Se estiver montado, a gente caracteriza o atendente, né? Pois é. Agora, capitão, outra que acontece muito, inclusive, no ano passado, nós acompanhamos uma reportagem junto de uma embarcação, né, o senhor também foi junto, da Polícia Militar Ambiental, e o que a gente viu, muito pescador do estado de São Paulo pescando, sem saber aí que estávamos na Piracema. Então, gera muito essa dúvida, né? Nesse período, inclusive, a gente recebe bastante ligações, né, e as pessoas gostam de tirar essas dúvidas. E, normalmente, os paulistas, eles pescam mais no rio Paraná, né, e tem que ter esses detalhes, porque como o estado de São Paulo não tem legislação própria sobre o assunto, é utilizada a instrução normativa do IBAMA. Então, a pesca em todo o estado de São Paulo, em reservatórios, por exemplo, do peixe exótico, ela é permitida. Mas no estado do Mato Grosso do Sul, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, em qualquer curso d'água, é totalmente proibida, até a pesca de barranco. Pois é. Vamos falar um pouco dos equipamentos, porque desde o ano passado também, a Polícia Militar Ambiental tem utilizado aí até drones que ajudam aí nessa fiscalização, né? Sim, a gente já utiliza, né? Nós temos dois drones, né? Utilizamos. A gente evita sobrevoar os cursos d'água, porque tem um fenômeno chamado efeito albedo, né? Que o drone, a gente perde um pouco o controle dele. Mas a gente utiliza nas margens, né? E, assim, a gente não teve nenhum sucesso ainda no sentido de gerar uma autuação, né? Mas a gente já conseguiu identificar a pesca predatória, principalmente ali, próximo da usina do Jupiá. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, a Sexta Companhia é responsável por qual área aqui da Costa Leste? Quais rios? A sede da companhia é responsável pelo Rio Verde, pelo Rio Superior e pelo Rio Paraná. Mas a Sexta Companhia, ela engloba toda a Costa Leste, né? Do Mato Grosso do Sul, aqui em subunidades, em Aparecedor do Taboada, em Cassinande e em Costa Rica. Então, todos esses rios da Costa Leste é responsabilidade da Sexta Companhia. Tá certo. Conversei aqui com o Capitão Rocha, comandante da Sexta Companhia de Polícia Militar Ambiental. Nós estamos na Piracema e é claro que durante toda essa Piracema a gente vai acompanhar aí essa ação de fiscalização que a Polícia Militar Ambiental realiza nos rios de Mato Grosso do Sul. Capitão, muito obrigado e bom final de semana, professor. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vou à disposição da Polícia Ambiental. E até é bom o senhor passar o telefone da companhia que muita gente acaba perguntando também para nós, eu posso pescar, não posso pescar e é melhor que você tire a dúvida com os especialistas. Sim, é o 3929-1360 e a gente fica muito feliz aí de receber as ligações aí dos cidadãos para tirar dúvidas e demais assuntos. Tá certo. Muito obrigado. Bom final de semana. Tchau.